Música Fala Petrolhead, tranquilo? Meu nome é Luan E hoje galera, vamos dar um rolê num Corvette C8, cara Carro zero quilômetro, já tem escapamento já Estamos aqui, meu, olha que coisa linda, velho Cintinho amarelo, o carro é maravilhoso Eu fiz um vídeo mostrando todo o interior e exterior do carro pra vocês Todos os detalhes, pra vocês conhecerem um pouco mais desse novo Corvette C8 Que na gringa já tem bastante dele lá O pessoal já anda bastante nesse carro, já tem muitos exemplares dele Mas aqui no Brasil é um carro bem raro ainda de se ver por aí E a Fortes Premium trouxe aqui pra Campo Grande Meu, parabéns, velho Nossa, parabéns Da hora, e aí, tudo bom? Beleza? Cara, que carro lindo, velho Isso é louco, e esse, olha o ronco desse V8 Isso aqui tem que, é obrigado a ter escape É, é, é... É, é, é um crime não colocar escape nesse carro aqui É que a gente vai ter que levantar a frente dele aqui Agora tá, ele tá, agora tá subindo Olha pra mim só a guia desse lado aí Tranquilo então Cara, é muito confortável o carro, muito macio Primeira vez andando com esse carro aqui na rua Dirigi um C8 uma vez na pista Mas na rua, assim, é a primeira vez Olha como o carro vira pouco, ó Falei pra vocês Quando o carro tem motor central traseiro Geralmente ele esterça muito menos Do que os carros com motor dianteiro Vamos dar primeiro no D Vamos ver como é que ele se comporta Visibilidade do carro é legal Você enxerga bem pelos retrovisores O carro é muito nave mãe, sabe Tipo, você senta no carro assim Você vê que o carro é feito pra ser confortável Os Corvettes sempre tiveram essa, né Do carro ser feito pra ser um carro mais usável Mais confortável de você andar Olha, ele tá em milhas por hora, né Ainda bem que eu passei devagar no radar Porque eu não tinha visto que tava em milhas por hora, não Você vê que ele ainda tá com a parte do velocímetro ali vermelha Porque ele vai esperar terminar de esquentar o carro Até liberar todo o giro Você vê que fechou os vidros O carro, meu, transforma já E depende do quanto você acelera também O carro muda muito o barulho Quando tá na lentinha O carro faz barulho praticamente nenhum Parece que abre uma válvula de alta E o carro Aumenta exponencialmente o ronco dele Cara, que ronco louco, hein Nossa, é massa demais o ronco desse carro aqui Tô esperando ele dar uma esquentadinha É Olha isso que faz de curva Que da hora Tá vendo como ele meio que fechou uma válvula E aí não faz quase mais barulho nenhum O carro quieta muito Esse volante Parece que você tá num carro, meu De mil cavalos, né Muito louco Parece que tá num carro de pista Com esse volante quadrado É muito diferente Vamos ligar o arzinho do banco Coisa boa Aqui em Campo Grande tem que ter um ar condicionado no banco Se não, você frita Quer ligar o seu também, ó O barulho da seta dele é gostoso Cara, eu tô impressionado com como o carro é macio É muito mais confortável É muito mais macio Do que eu imaginava Tipo Parece que eu tô dando uma 320 Pra vocês terem uma ideia É muito conforto, sabe O carro é muito prático de usar Eu quero Ali em cima a gente vai pegar uma rua Que é um pouquinho pior A gente vai ter uma ideia melhor De se o carro Quanto o carro é confortável Em rua ruim Suspensão, meu Cê é louco Ele fica vermelho assim até quanto? Até quantos graus? Sabe? Cara, eu não sei Ou ele sempre fica vermelho assim? Não, né Mas, cara A gente deu uma volta nele mais cedo Eu acho que ele já tá de boa Tá de boa? É Olha isso Aqui a rua é ruim Olha isso Olha que maravilha, cara Ele deve ter Tipo Ele tem O carro tem vários modos, né De condução O que é esse? Ah, é favorito aqui Vou esquentar o volante Esse Z Olha lá Z-Mode É, agora sim Agora tá 100% no manual Tudo aqui nas nossas mãos Já se inscreva no canal, galera Clique no joinha aí Porque ajuda muito A gente vai dar, ó Esse rolê vai ser da hora Muito trânsito, né? Muito trânsito, né? Exatamente Tava pensando em voltar ali Mas também tá Vai tá trânsito do mesmo jeito Caraca, olha o ronco desse V8, galera Meu Deus, que louco Que da hora, velho Meu Deus do céu Que da hora E olha o que o carro é confortável Eu tô impressionado com o conforto Olha isso aqui Olha isso Olha o que é lixo essa rua E olha o que o carro anda perfeito, velho Meu Deus do céu O que que é isso? É um super esportivo Que dá pra usar dia a dia Nossa, olha isso, cara Que absurdo E é muito mais confortável do que uma M3, por exemplo Muito mais Muito mais confortável que uma Até que uma MG da vida, uma C63 É mais confortável que uma 320 isso aqui É mais confortável que uma 320, exatamente Também arrisco a dizer isso O carro tem bastante torque O ronco desse carro é muito louco Não parece um V8 americano Muito diferente Vou aproveitar aqui Vou pegar o trânsito Vamos acelerar a segundinha Olha lá 3, 2, 1 Fundeu o pé Queria saber quanto ele cortava Cortei 6,5 Acelera muito, velho Muito Divertidíssimo Cara, são 490 cavalos assim Muito honestos Muito honestos O carro é bom, velho Você imagina isso aqui Biturbo Igual o Anderson Dick fez Os caras fazem na gringa Você tá maluco Deve ser Meu, deve ser sinistro Um carro desse aqui Biturbo Vira Vira Olha que louco As reduzir do ronco do carro É muito da hora É um ronco que não cansa de ouvir Não Definitivamente não cansa Você tá maluco Que da hora Deixa eu ver aqui se tem alguma configuraçãozinha Alguma coisa de Não Queria ver alguma coisa de performance Sabe Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Que tem que ter internet Como é que é isso aqui PDR Ah, esse aqui é da É das Das voltas Pra você gravar as voltas Tem que colocar o cartão de memória Ó Mostra a pressão de óleo Temperatura de óleo E o Z fica vermelho Quando você clica nele Que legal As coisas configuráveis Nesse carro aqui São Volante O motor Como O feeling do freio E o barulho do motor Como Provavelmente Como colocou o escape Algumas coisas Não tem mais Essa configuração Ah, era melhor ter virado ali na frente Passelei Vou virar ali Aqui ali a gente pega o túnel Você conhece o túnel de Campo Grande? Não, qualquer Vou te mostrar então Descer por aqui que é mais lisinho Ah não, conheço Agora você lembrou do É, ali é o túnel Pô É ruim porque eu moro ali É ruim porque eu moro ali Exato É o único túnel que tem em Campo Grande Lugar que faz eco assim De barulho da hora Pode baixar os vidros aqui pra Olha que louco Não dá vontade de passar marcha nesse carro Olha que da hora Olha os burbles desse V8 Cara, que louco Olha essas passadas de marcha Cara Que câmbio perfeito Na moral O câmbio é tão bom pra andar De boa Quanto pra acelerar E esse câmbio que tem embreagem Se eu não estou enganado Então tipo assim Realmente conseguiu fazer um trabalho Bem legal E é um carro altinho Então tipo é É fácil de ser utilizado Sejam bem-vindos ao túnel Ele é arma-launch? Cara, então eu ia falar isso pro céu agora Quer tentar armar? Vamos ver Olha, ele manda a reduzida Daquele jeito que merece mesmo No talo Que da hora E você vê que o layout dele é muito fácil de armar Tem uns carros que são bem enjoados E tal Não, eu se travou de uma maneira aqui Não quero perder esse etiquetinho aqui Eu vou ver ela aqui bonitinha Meu Deus do céu Que da hora É absurdo, cara Nossa, é absurdo Eu não imaginava que o carro fosse ser tão confortável Tão usável, sabe? E que o conjunto do carro fosse ser tão bom Porque é fácil fazer um carro que acelera bem Um carro que faz muita curva Mas é difícil fazer um carro com conjunto Um carro que acelera bem Um carro confortável Um carro que faz muita curva Tudo isso junto é difícil, sabe? E a GM realmente conseguiu E lindo, né, cara? Lindo, lindo O carro é maravilhoso Meu, é maravilhoso o carro É tipo Só não dá pra falar que é mais bonito que uma Ferrari Porque uma Ferrari é uma Ferrari, tá ligado? Só por causa do cavalinho ali pendurado Porque se não fosse por causa do cavalinho Dá pra falar que Que era mais bonito Ó, segundinha Aquilo ali é uma Getran, né, não? Que louco Olha esse interior Volante, os detalhes Você tá maluco Que carro bonito, cara Ronco, então Quem fez o escape nesse carro aqui Merece um prêmio Porque ficou muito louco Faz quanto tempo que ele tá aqui? Ele ficou uma semana fazendo escape Chegou na quinta-feira que a gente inaugurou Aí foi lá fazer uns acertos E voltou ontem Pra cá Entendi Agora vai ficar ali Foi Porque a gente queria ir na inauguração, né? Entendi E aí E aí Í Que louco Faz muita curva E você vê como vem só no sapatinho Bonitinho Você vê que a frente Dá uma arrastadinha de leve E o carro vem fazendo curva perfeita É que esse pneu não é dos melhores Esse pneu é mais pra ser um pneu misto Geralmente quando o pneu é misto Ele usa na neve também Não é um pneu tão bom pra usar Pra tipo de gripe Esse aí tá maluco, que louco Olha que legal Tem o performance timer ali pra você testar O 0 a 100 do carro O acelerômetro Que legal, pra você configurar Tempo de volta Que legal O painel dele é bem Bem da hora, tem tudo ali Muito louco E andando de boa aí galera Tipo, é um carro É que ele tá no modo No Z aqui Deixa eu voltar ali pro Normal, olha lá Perfeitinho Coisa linda Quietinho Bem da hora Cara De verdade Impressionadasso com o carro Muito louco Muito gostoso É legal quando Eu gosto de Andar num carro novo Eu virei na rua errado Droga Eu achei que fosse aqui Eu gosto de andar num carro novo Sem ter uma Uma pré-definição Sabe Sem esperar nada Sem esperar nada É, sem esperar nada Porque Quando você Às vezes você espera muito Você se decepciona Às vezes você não espera nada E você se surpreende com o negócio Esse aqui eu imaginava que o carro Não fosse andar tanto assim Não fosse ter uma performance Tão boa No desempenho Acelerando Sabe Mas não O carro Você vê que o carro Empurra bastante Tá acertadinho o carro Eles fizeram o Corvette Agora pra acertar É Fizeram realmente pra bater de frente Com os Com os esportivos italianos Bem da hora Eu quero ver quando lançar As versões braba mesmo Quando via as versões Top de linha Que via com superchargers Caramba Aí vai ser Vai ser embaçado Pra Pra Ah O Corvette antigo mesmo Da versão do meu O C6 Na época que lançaram O É o O ZR1 ZR1 ou ZL1 Agora eu não lembro Qual que é a terminação Mas ele Ele já dava pau Na Em todo mundo Tipo Em circuito É Esse aqui Esse aqui ele já é Pau pra caralho Supercharger É supercharger É Ele no supercharger Dá um Você tá maluco Bem da hora É isso cara Muito obrigado Pelo rolê Obrigado A Fortes aí Pelo Por trazer Um carro desse aí Pra Pra Campo Grande Você tá em casa Valeu Muito obrigado Um Mustangão Quem tiver interesse no carro Galera Chamem eles aí Quiserem qualquer Vender o carro de vocês Ou comprar um carro Premium Só chamar eles aí No Instagram Como é que tá o Insta de vocês O arroba Fortes Premium É Arroba Fortes Premium Legal Só chamar eles lá Que eles Atendem vocês E Você tá maluco O atendimento dos caras é top A loja deles é top E só as naves Muito da hora É isso galera Espero que tenham curtido o vídeo Cliquei na bolinha pra escrever Gostaram desse vídeo Querem ver mais vídeos assim Cliquei aqui em cima É Vou pra cá E depois vou dar uma resinha Assim vai dar não vai não Assim deu Eu não tenho ideia Quanto perto da desse lado aqui Você sabe Dá uma buzinadinha Valeu pro Tread A gente se vê No próximo vídeo Treads veja Treads veja Vem Treads veja